As vendas do comércio voltaram a crescer depois do recuo no mês anterior. O resultado apurado pelo IBGE ficou aquém das estimativas. Mas os comerciantes já olham para o movimento de fim de ano com esperança. Por aqui o consumidor anda com a mão um pouquinho mais aberta na hora de comprar. A gente vai economizando, né? Sempre dá, no final do mês sempre dá. Antitranspirante, alquim gel, antisséptico, então várias coisas de higiene, né? Foi exatamente este segmento do comércio de produtos pessoais e domésticos que alavancou as vendas em setembro. A alta foi de apenas 0,5%, bem abaixo das estimativas. Mas pelo menos reverteu o tropeço do mês anterior, segundo o IBGE. Outro impulso veio da venda de combustíveis e lubrificantes. O IBGE salienta que ao longo deste ano as farmácias e drogarias e os supermercados vêm sustentando o varejo. Isso demonstra que a população está concentrando o consumo de itens prioritários. Na contramão, em setembro, o comércio de imóveis e eletrodomésticos caiu quase 3% por causa do crédito caro. Isso impediu um desempenho geral melhor. Com o mercado de trabalho aquecido e mais renda disponível para as famílias, a expectativa é que o comércio deve fechar o ano com bons resultados, apesar do dólar caro e da taxa de juros alta. As vendas do varejo vão fechar em 2024 no azul, um crescimento próximo de 4%. O desempenho poderia ser melhor? Poderia. O que tem atrapalhado o varejo? Além desse aperto monetário, da alta dos juros, que é algo que acaba encarecendo as vendas a prazo e desestimulando o consumidor a assumir novos endividamentos, a gente tem também aí uma tendência já há alguns meses, talvez até há alguns anos, de uma migração do consumo dos bens para os serviços.